Também, também tinha um negócio, né, que a gente chegou no horário. Oi, Elton. Oi. É qual sala? É B12, gente. Tenta ir de novo rapidinho, só pra, antes de começar, só pra ver se agora deu certo. Elton, acho que não deu certo, não. Deixa eu ver. Tá? Então, depois. É, ó, me desculpe, mas você não tem permissão para fazer esse comando. Por favor, contate o servidor, se você acredita que seja um erro. É, é um erro, é um erro. Depois eu vou marcar. Tem que ser lá no hookper, você que adicionou esse comando. É, sério. Tinha um player que não foi, é, que foi no sobrevivência, né, ele cavou um buraco e eu acabei perdendo minha moto. Tipo, dentro do buraco tinha lava, aí caiu e perdi a moto. O que é que tá gritando? Quem que tá fazendo isso? O Gabriel Clasquiel, é maldito. Tá, pessoal. O RPG é doce, vamos lá. Elton, só um negócio engraçado aqui que aconteceu. E não é que eu achei? O jogo, eu encontrei o jogo do Sokoban pra baixar o mapa e o jogo está funcionando perfeitamente. Eu tô jogando aqui agora. Que Sokoban? É, é um jogo que você tem que ficar empurrando uma caixa. Sim, no Minecraft mesmo. Tá funcionando. É porque o jogo já está plenamente programado e eu acho que é só dar um Ctrl-C, Ctrl-V e já coloca aí na, na craft sapiens. Beleza, vamos fazer então. Me passa o link do mapa aí. Só que é uma coisa, tá em alemão, viu? Vamos traduzir. Eu acho que é alemão isso aqui, viu? Caderninha que chegou agora, o álcool B12, vamos para tirar o de história. Aproveita que todo mundo aqui chegou na hora e dá itens de netherite. Itens de netherite? Deixa eu ver, vamos fazer democracia. Quem acha que eu devo dar itens de netherite? Eu. Escreva no chat aí. Eu. Só uma vez. Ok, entendo. Eu. Tem bastante gente pedindo. Professor, então, teve um player, eu não sei quem foi, mas foi bem rápido. Eu perdi a minha moto, né? A moto caiu no buraco que não lava. Então já era, perdeu a moto. Na lava ele derrete. Elton, como é que faz para... Você sabe como faz para deixar a tela do Minecraft em tela cheia? F11. Ô, Elton, tem jeito que você também só botar aqui, sabia? Faz isso não, gente. Nossa, não deu certo. Você viu, Elton? Não. Você tem que clicar no jogo e apertar F11. Foi? Não. Hum, então não sei. Elton, eu não vou acompanhar essa aula, mas eu vou acompanhar isso na aula pré-me. Eu estou jogando aqui um jogo aqui no PS4. Professor. Professor Elton, onde o senhor se encontra? Na aula PS4. Na sala B12, gente. Aqui, oi, o professor, atrás de você. Eu quero te dar um presente. Ó, galerinha, já passou dez minutinhos. Mute o microfone e vamos para a aula de história agora. Vai, obrigado. Vamos lá. Os livrinhos, os dois livrinhos. Vamos lá. Livrinho. Elton, como é que você tinha falado lá na reunião que os professores têm que fazer uma lista de presença? Como é que faz daí? Ah, tá. Não, eu estou anotando aqui no meu por enquanto. Vai ser por livrinho. Na próxima reunião eu vou explicar. Toda aula que vai ter, o professor vai escrever no livrinho, para na hora eu saber quantas aulas o professor deu, vai ficar mais fácil. Mas eu estou acompanhando aqui, eu sei quantas aulas foi dada. Pode ficar tranquilo. Anotadinha. Estou conseguindo estar no servidor pelo celular. Estou conseguindo. Só que aí eu usei a mesma coisa quanto o Microsoft nos dois, tanto no PC quanto no celular. Eu preciso me cadastrar de novo, me registrar? Precisa, porque eu vou estar pronto. Ah, tá. Precisa. Ó, antes do professor começar a aula, então só rapidinho, só para finalizar aqui, eu vou entregar, já que todo mundo aceitou a Kiss, né? As ferramentas de netherite novamente, né? É, que coisa boa. Pronto. Muito bem, todo mundo com livrinho, ferramentas de netherite, está todo mundo bem equipado. Bora começar, professor. Fique à vontade. É, beleza, então. Eu troquei o slide, já? Só para saber? Então, pessoal. Pessoal, hoje a minha aula é sobre luteranismo, tá? É uma aula do sétimo ano. E eu também vou fazer uma... Identificar as principais características da doutrina luterana, né? Pessoal, qual é a sala? Pessoal, a minha aula é sempre a Nome 12. Todas. Para ajudar ainda tem um vizinho fazendo barulho. Então, eu vou falar sobre o luteranismo, né? Que é uma crítica à Igreja Católica, né? Existe um livro, né? Do Martinho Lutero, que foi a obra que é uma antítese contra alguns dogmas da Igreja Católica, né? Que o nome se chama 95 Teses. Deixa eu escrever aqui. 95 Teses de Lutero. Calma lá, calma lá. Eu vou ter que interromper. Eu vou ter que interromper. Temos esse livro lá. Adivinha onde? Na biblioteca. Esse livro? Temos o livro completo aqui na biblioteca, Wilton. Sério? Vou trazer aqui. Vou fazer uma lojinha para todo mundo ter. Web Biblioteca 2. Vamos lá. Espera aí. Vou ter que interromper. Eu vou ter que entregar. Eu não vou resistir, Wilton. Primeira vez que isso acontece, hein? Tá, beleza. Primeira vez. Mas pode continuar, pode continuar. Então, vocês também podem encontrar esse livro com outro nome, né? Que, na verdade, seriam 95 Teses de uma cidade alemã que eu não sei falar. Oi? Deixa eu falar. Acho que alguém está com o microfone aberto. Então, ali faz alguns questionamentos, né? Que você lembra qual autoridade estava sendo contestada pela reforma protestante? E aí, você sabe o que é um herege? Na verdade, as 95 Teses de Lutero, ela é uma crítica do Lutero, mas justamente porque, na visão dele, a igreja católica não deveria vender indulgências. Vocês sabem o que são indulgências? Alguém tem uma ideia aí do que é uma indulgência? Que estranho. Troquei o slide e trocou a terceira página. Esquisito. Isso. Alguém respondeu ali, o Isaac, uma entrada para o céu. Sim. E tinha, inclusive, durante a Idade Média, tinha padres que vendiam uma casa no céu, né? Na verdade, eles vendiam uma entrada no céu. Que, justamente, é as indulgências, né? A igreja católica, ao mesmo tempo que criticava a questão da usura, né? Que a usura é um pecado dentro dos dogmas papais, dentro do dogma teológico, que ele critica a questão dos juros, né? Você cobrar juros. Pessoal, eu gostaria de pedir, por gentileza, que vocês deixem mudo o microfone, tá? E, qualquer coisa, vocês escrevam no chat. Que a minha atrapalha aí. Então, como eu estava falando, a questão da usura e da venda de indulgência era uma das críticas principais do luteranismo, né? Principalmente a questão da venda de indulgências, porque, na visão dele, a fé deveria ser salva pela fé, não pelo dinheiro, entendeu? Na verdade, o Lutero também tem uma questão em relação à leitura da Bíblia, né? Porque, na época dele, quem poderia ler a Bíblia era só os padres, né? Os padres deveriam ler a Bíblia e não a população. E, com a invenção da imprensa, né? Ali pelo Johannes Gutenberg, que inventou a imprensa ali no século XVI, Isso acabou possibilitando que o próprio livro, as 95 teses, se espalhasse pela Alemanha e criasse uma onda protestante ali no norte da Europa, né? No século XVI e XVII. Então, a reforma protestante, ela contestava às autoridades papais Na verdade, esse termo herege, a gente pode incluir, inclusive, na visão da Igreja Católica, Por muito tempo, a Igreja Católica considerou outras religiões como heresia, né? Como vocês podem lembrar também da história do Brasil Colônia, vocês podem ver também uma perseguição em relação às religiões de matriz afro, né? Como o Candomblé. O Candomblé, ele é uma religião que veio lá de Angola, entendeu? E a Umbanda, ela tem origem na Bahia, na verdade. O certo mesmo seria falar que a Umbanda é brasileira. Então, essa questão de herege, o significado de herege, ele é muito amplo na Igreja Católica, né? Então, ali no segundo quadro, vocês podem ver o papel da imprensa, né? Que é tema de fórum internacional. Para os participantes, o fim da liberdade de imprensa foi fundamental para consolidar a liberdade de comunicação do Brasil. Estudiosos defendem legislação que permita o acesso da imprensa a documentos públicos. O luteranismo se espalhou com muita velocidade na Europa. O surgimento da imprensa contribuiu para isso. Qual a sua opinião sobre o papel da imprensa na nossa sociedade? Então, como vocês podem ver ali, a tolerância entre cristãos, a gente pode compreender também que a questão da Igreja Protestante, ela nos permite compreender as suas diferenças com a Igreja Católica. e respeitar a diversidade religiosa presente no Brasil e no mundo. Até hoje, pessoal, na verdade, quando sai uma pesquisa do IBGE, o Brasil sempre tem uma média ali de 80% cristã e 10% outras religiões, né? Entra ali também os espíritas, né? Que, na verdade, o espiritismo é uma doutrina, eles chamam de filosofia de vida, né? Na verdade, não é uma religião, é uma doutrina, é uma filosofia. Mas também, quando vocês podem ver, antigamente, nos anos 90, o Brasil dava em torno de 80% católico. Hoje, os evangélicos já passaram os católicos em questão de número. Isso em 2019, né? Dados do IBGE. Nossa, eu não estou conseguindo trocar a imagem, Elton. Pois é, minha internet aqui está meio bugada também. Será que o servidor travou? Vamos ver. Tem algo errado acontecendo. Vê se todo mundo caiu do server. Sim, caiu. Eu acabei de cair também. Também caí. E quem foi o culpado dessa vez? Eu também caí. Também é o Bruno. Pera lá. Eu vou ter que desativar. Gente, na hora da aula não pode usar o arco-construtores. Deixa eu ver se foi algum construtor ou se foi a própria host. É, foi o problema da host, galera. Professor Elton. Oi, diga. Lembra que eu estava com problema para conectar? Eu consegui assistir aula pelo meu celular, mas não consegui pelo computador. É, então é problema de rota. É rota. Você conseguiu pelo celular, pelo seu Wi-Fi? Aham. Sim, então não é rota. Então é o seu aparelho. Não estou com problema alguma versão. Ah, então o server caiu, foi. Caiu. Aham. Deixa eu verificar o que aconteceu aqui. Não, uma vez. Não, que a drone está pegando. Olha, eu tenho que te contar, mano. Acabou de acontecer um bug enorme no meu coisa. Tipo, eu estava minerando. Do nada apareceu esmeralda, diamante. Sim, isso também vai ser um amigo. Eu tirei print, mano. Eu vou te mandar print, cara. Ah, isso daí é o anti-hack. Anti- Cheat. Anti-cheat, é real? É porque, tipo, a gente estava quebrando pedra, tipo... Ah, eu faço o que, Elton? Minério. O que eu faço, Elton, agora? Só um momentinho, Wilton. Vamos esperar. O servidor está realmente off. Apareceu aqui no painel. Nós estamos tendo algum problema de conectar com o seu servidor. Por favor, aguarde. Não está em inglês. Nós estamos tendo algum problema de conexão com o seu servidor. Por favor, espere. Vem, vamos esperar. Então, como que funcionou nesse ano? Ah, a AWS estava com problemas ontem. A AWS também estava? Estava com problemas ontem, bastante. Quantos players fez a AWS? A AWS eu estou falando da Amazon mesmo. Amazon Web Service. Ah, você quer o servidor da AWS? Ah, caiu bastante coisa ontem. Ah, e? Antes de setembro, que era... Enfim, você sabe.